Já estamos de volta e a gente acompanhou aqui essa semana que o Jack deve receber uma bolada, viu? E é milhões. Vamos ver isso aí. Um bom início de ano para o Joinville, que pode ter seu caixa reforçado por conta de uma transferência milionária. Tudo começou em 2007 e ainda rende aos cofres tricolor. Estamos falando do jogador Ramírez, que foi revelado pelo Joinville ao futebol e que na época foi negociado como cruzeiro de Belo Horizonte. A FIFA, entidade maior do futebol, determina em regulamento que o clube formador terá direito sobre as futuras transferências do atleta em 1,5% sobre o valor de cada transferência que o atleta for negociado. Ramírez, depois de alguns anos na Inglaterra jogando pelo Chelsea, está se transferindo para o futebol chinês. Ainda sem a confirmação do real valor da transação, estima-se que está na base de 145 milhões de reais. Um valor inesperado pela diretoria tricolor, porém muito bem-vindo. O departamento jurídico do JEC já se movimenta providenciando a documentação necessária para receber o dinheiro. Como é bem-vindo, né? Oh, imagina, está em torno de 145 milhões de reais. O JEC tem direito a 1,5%. O clube formador, toda transferência que houver desse jogador, o clube ganha. E agora chegou num bom momento, né? Começa o ano recebendo aí um pouco mais de 2 milhões. Eu acho que isso aí já também reforça um pouquinho o caixa, né, João? Ah, sem dúvida. O clube formador, e a lei diz isso, né? Muito bom para quem está começando agora o campeonato. Quer dizer, já é uma injeção de ano, pelo menos para a diretoria. E a diretoria transmite isso para os jogadores, né? Até porque, assim, você está ali, né, você tem as tuas contas, você tem as tuas receitas ali definidas, e de repente aparece um pacote de dinheiro na tua frente. Oh, isso aqui você ganhou um presente agora aí. Então, logicamente, para o JEC é bom negócio, mas tem que saber administrar o dinheiro, né? Vamos ver como é que vai ser usado esse dinheiro, a aplicação dele aí, como é que vai ser utilizado esse dinheiro. É isso aí, vamos ver também agora os campeonatos regionais, começando pelo Catarinense. Pode soltar a tabela. Então tá aí, Santa Catarina, começa os jogos, né? Primeira rodada, hoje, sábado, dia 30, às 17 horas, Chapecoense e Inter de Lais, né? Arena Condá. 19h30, o nosso glorioso JEC enfrenta o Guarani lá. Seguindo a tabela, amanhã, domingo, dia 31, 17 horas, jogam Criciúma e Havaí. Depois, Metropolitano e Camboriú, também no mesmo horário. Um pouco mais tarde, 19h30, Figueirense e Brusque. Então, tá aí os jogos, né? Da primeira rodada do Catarinense. É isso aí, tem Paranaense também. Vamos conferir essa tabela. Então, tá aí. Lá no Paraná, nossos vizinhos aqui, primeira rodada também, sábado, dia 30, né? Hoje, Curitiba e Cascavel jogam às 19h30. Já no domingo, dia 31, 17 horas, Toledo e Foz do Iguaçu. É, ainda no domingo, 17 horas, Operário Atlético Paranaense, Londrina e PSTC, Maringá e Rio Branco, né? Os três jogos às 17 horas. Já um pouquinho mais tarde, o Paraná e Jota Maluceli jogam lá no Durival de Brito, né? 19h30, esses são os jogos do Paranaense. É, mas não para aí por aí, não. Tem campeonato gaúcho também. Vamos conferir? Então, tá aí. Campeonato gaúcho, tia, mas bá, sábado, hoje, dia 30, também começa o campeonato gaúcho. E o Juventude recebe o São Paulo do Rio Grande às 18h. Também no mesmo horário, Glória e Venanópolis. Seguindo ainda a tabela, já no domingo, dia 31, 17h, Brasil de Pelotas e Grêmio. Novo Hamburgo e Cruzeiro, já 18h, Passo Fundo e São José também no mesmo horário, né? E encerrando o domingão, 18h, Aimoré e Lajadense. Já 19h30, Internacional e Ipiranga, né? Joga aí pelo gauchão, mais uma, né? A primeira rodada e mais um estado que começa também no sábado, né? E tem jogos pelo Campeonato Paulista também. Vamos conferir. Então tá aí. Também no sábado, olha, a maioria dos campeonatos regionais, né? Os estaduais estão começando no mesmo dia, né? Então, a primeira rodada do Paulistão também. Água Santa e Ferroviária, né? De Amaraquara, às 16h, né? 17h ainda no sábado. Santos e São Bernardo. São Bento e Ituano. Ainda no sábado, um pouquinho mais tarde, 19h30, Oeste e Ponte Preta. E Red Bull e São Paulo, né? Eles lá jogam em Campinas. Às 21h ainda no sábado. Muitos jogos no sábado, né? No Campeonato Paulista, né? 21h, Rio Claro e Capivariano. E no domingo, dois jogos só, né? Domingo, 11h da manhã. Um horário cruel, né? Para jogar futebol. 11h da manhã, Mojibirim e Aldax. Corinthians e 15 de Piracicaba jogam às 17h. Então, tá aí os jogos do Campeonato Paulista, né? Então, fica ligado aí. Você que acompanha os jogos estaduais. É isso aí. Para finalizar, tem a tabela dos jogos do Campeonato Carioca. Então, tá aí. Também, sábado, você vê, todos os estados, né? O primeiro dos principais campeonatos que acontecem no Brasil. Estão começando todos no sábado, né? E a primeira rodada, dia 30, às 17h, lá no Campeonato Carioca, do Rio de Janeiro. Portuguesa e Tigres do Brasil, né? Às 17h. Também, no mesmo horário, Bangu e Botafogo, Friburguense e Bacaé. Então, tá aí os jogos que acontecem no sábado. Já um pouco mais tarde, 19h30, Flamengo e Boa Vista. E no domingo, dia 31, às 17h, Vasco e Madureira jogam, né? Em São Januário. E ainda domingo, né? 19h30, Volta Redonda e Fluminense. Bom sucesso e resende. Jogo no final do domingo ali, já terminando o domingão. Então, tá aí os jogos do Campeonato Carioca, né? É isso aí. Já que foi o aniversário de 40 anos do Joinville ontem, vamos aproveitar e ver um pouquinho mais sobre essa história tão bonita. Pode soltar a matéria. Termina o Joinville é a campeão do estado de Santa Catarina. A festa da torcida tricolor. A festa da mais importante cidade do estado de Santa Catarina. Vai cessando aí, torcedor tricolor. Porque aqui é a festa da torcida que brilha o estado. Aqui é a festa emocional e tricolor. Aqui está campeão do estado de Santa Catarina. É 28 anos depois, exatamente o tempo que ele não está presente. Mas eu guardo esse acervo, né? Um terço da história está aqui. O restante está... Eu não estou organizando, né? E como você, ele foi lembrado lá no CT, com a sala de imprensa, no centro de eventos. Agora, no ano passado, junto com o prefeito, a gente teve uma conversa aí de uma futura escola de rádio, radialista Lourival Budal. Seria pra quê? Pra procurar novos jovens interessados em ingressar no rádio esportivo, né? O rádio nunca vai acabar. Mas com a digitalização, que nem você falou, o radinho de pilha diminuiu, né? E você não vê mais narradores esportivos, assim, às vezes estão na área esportiva por... Talvez por opção, não por aquele amor que Lourival Budal tinha aí nesse... A única rádio que trabalhou, a Rádio Cultura, né? Teve propostas de rádios de nome nacional, através aí do Galvão, que era amigo seu, mas nunca deixou o Joinville. Era aquela... A paixão era o Joinville Esporte Clube, né? Sim, eu fui durante um grande período aí, o mascote oficial do Joinville viajava com a delegação. E aí ganhava as camisas oficiais e a faixa oficial do clube. Então, que nem essa do Octa, foi a última que eu ganhei. Por motivo da altura, aí, ó, Budal não vai poder entrar mais. Aí não entrei mais, né? Mas aí tenho duas camisas aqui que ganhei. O meu pai ganhou, por ele dominar a língua alemã, do Colônia, da Alemanha e do Graz Roper da Suíça. Tem as camisas, as flâmbulas, os bótons, o oficial que ganhou dos atletas aqui, né? Então, é muito legal isso, assim. O pessoal que, da época, daquela geração, se emociona em ver isso. Pra mim, é difícil também. E esse pessoal novo, que não conheceu essa joia que o Joinville era na época, né? Com o Lico, com o Wagner, com o Walter. Era um barbiroto, né? Era um seleto, só atletas de renome, né? Daqui era, ia pro Grêmio, ia Flamengo, né? Olha, eu campeão mundial, o Lico, né? E aí, é... Ah, eu chego a me emocionar. É uma situação, é complicado, mas é gostoso lembrar. Que legal, né? É, como diz o ditado, né? Recordar é viver. E agora, hoje, estamos com o Joel. Aqui, vamos explorar um pouquinho o Joel, porque o Joel viveu, né? Esses momentos de glória também. No passado, não tão lá atrás, assim, não tão... Não com tantos anos assim. Porque o Joel, que se a gente finalizar, ele é jovem. É verdade. Eu sou mais velho que o Joinville, né? Eu sou mais velho que o Joinville, ele é jovem, né? Então, eu queria saber, antes de você falar do Lurival Budal, que você teve, né? Fui muito próximo dele. Eu queria falar do Joel um pouquinho. Joel, qual foi o seu período no futebol no Joinville? Tem muita gente que, de repente, não acompanhou a história do Joel. É, eu joguei da fundação, né? Do clube. Do primeiro título, eu fui titular absoluto no campeonato inteiro, praticamente, na lateral direita. E vindo do América, né? Nosso clube, que quando eu cheguei em Joinville, eu vim para o América. Os últimos dois anos de profissionalismo do América, eu participei. E na fusão, em 29 de janeiro de 1976, começou a história do Jack, e eu ganhei cinco títulos como jogador. É, parece fácil, né? Parece fácil, olhar assim cinco títulos, e ganhei mais quatro títulos como integrante da comissão técnica, que eu sou formado em faculdade de educação física. Na época, consegui me formar, apesar das dificuldades todas que tinham. Treinador que não queria que eu estudasse, que eu tinha que escolher de jogar e estudar. Felizmente, na época, eu tinha o nosso preparador físico, que era o Paulo César. O Paulo César era meu professor na faculdade, e consegui fazer com que eu levantasse às seis horas da manhã, e treinar sozinho, e ir para a faculdade pela manhã, que a faculdade era matutina. E eu consegui me formar. E cinco títulos como jogador, na época, sabe Luiz, Letícia, todos os jogadores de alto nível ficavam no Brasil. Todos os jogadores de nível de seleção jogavam aqui no Brasil. E hoje, quem é que é da seleção que joga aqui no Brasil? Pouquíssimos. Quase nenhum. Então, os jogadores daquela época, ganhar título naquela época, era muito mais difícil que agora. Só que agora, o jogador Zada ganha muita grana. Hoje está ganhando um salário... Que bom que a carreira é relativamente curta, né? E eles estão sendo muito bem remunerados, em função de toda a televisão, por exemplo, que hoje tem o maior rendimento do clube, é da TV, né? Da TV que transmite os jogos. Na nossa época, não tinha isso. Então, graças a empresas maravilhosas como a Tiga, eu gosto de citar o nosso amigo Cal Anzi, que foi fantástico na época. O Jeque foi grande, porque tinha pessoas grandiosas que estavam por trás, né? Pessoas sérias, pessoas comprometidas. E os jogadores. Ontem eu estava conversando com o Fontan, inclusive, lá na festa. E ele dizia assim, Joel, como é que pode, né? Caxias e América, era aquela rivalidade. Era uma rivalidade? Venha aqui, Jovem Vila. Quando eu cheguei, foi dito, olha, a rivalidade aqui é grandiosa. Grandiosa. Na fusão, houve todo um relacionamento, houve uma união tão grande, que até hoje, todos nós não temos mais esse negócio de Caxias. Nós se unimos pela história, se unimos para que o Jeque... E a união, tem essa frase, né, Luiz? A união faz a força. Faz a força. Então, quando nós formamos, quando foi formado o Jovem Vila Esporte Clube, houve a união, e veio o título através dessa união. É, eu acho, assim, muito legal, até porque eu já vi exemplos, já vivi exemplos dessa união, lógico que em outros segmentos, que realmente dá resultado. Agora, Joel, ontem você representou, você e o Nardela, representou todo o grupo que estava lá, um monte de gente que faz parte da história, né? Eu quero mandar um abraço a todos vocês. Infelizmente, eu não posso fazer todos aqui, mas com o tempo, foi sempre que a gente não pode deixar essa história ficar no esquecimento, né? Eu acho que você fez parte da história, né? Quero mandar um abraço a todos, né? Que estão ligados com a gente aí. Mas a gente pode ver, de repente, algumas imagens aí. Pois é, né? Você está falando tanto da festa, mas o pessoal está curioso. Pode soltar as imagens aí. É verdade. Pode soltar as imagens. Olha só a galera ontem, todo mundo prestigiando, né? A festa da Torxina, que também compareceu à União, né? Então, isso aí, eu acho que é um evento de time grande, Joel. Porque o Joinville ontem prestigiou de uma forma grandiosa os atletas que estão chegando, que estão jogando e aqueles que fizeram parte da história também, né? Exatamente. Olha aí, está aí a apresentação dos jogadores, né? É o Naldo aí, né? O Naldo que, de repente, vai jogar hoje. Enfim, quem esteve lá ontem realmente teve realmente o prazer de ver, de viver essa situação. Eu acho que emociona, né, Joel? Eu acho que quem estava ali, durante vocês, que foram também homenageados, eu acho que é uma emoção, né? Sem dúvida. Foi um evento de clube grande. Isso aí é coisa de clube grande. E foi muito bem organizado. Apesar de eu achar que teve muitos atletas que poderiam estar lá no palco junto conosco, atletas que realmente fizeram a história vitoriosa do Jack. E, graças a Deus, nós estávamos lá e conseguimos fazer parte da festa como a maioria dos colegas nossos fizeram. E foi uma grandiosa festa, realmente. A altura dos títulos e da grandiosidade do clube. Eu assisti a torcida, eu sempre falo e vou falar que a torcida aqui está de parabéns, que é uma torcida realmente que é apaixonada pelo Jack, né? Comparece, torce. E, assim, lógico, tem aqueles que às vezes ficam chateados pelo resultado, ou pelo descenso, aquela coisa toda, mas, assim, o amor, ele é eterno. Amado é momentâneo. Daqui a pouco, vamos, né? Nós que fomos atletas, sabe, Luiz? Eu que estive no clube durante dez anos, e nesses dez anos, eu conquistei nove títulos. É... A gente não esquece mais. A gente sonha até hoje. Fez parte da vida durante dez anos da minha vida. E é uma coisa inesquecível, né? E ver um evento dessa magnitude, parabéns, parabéns pela área de marketing do Jack, parabéns pelo presidente Nereu Martinelli, e por toda a comissão, pelo Fontan, que também faz parte da diretoria, que é outro grande ícone da história, né? Principalmente do primeiro título, que ele era o grande craque do primeiro título, né? O Fontan sempre foi um dos maiores jogadores da história que eu joguei, né? Sim, que você viveu essa situação, né? Eu vivi, eu joguei com o Fontan, e o Fontan era jogador de... Se hoje está... Se ele é garoto, hoje ele está na Europa, um dos melhores times da Europa. A nível de Nardela, não perde pra ninguém. E, além do mais, ele era um jogador completo. Ele tinha... Ele tinha todos os fundamentos. A altura, ele é mais alto do que eu, eu tenho 1,80m. Então, um jogador perfeito, jogador completo, e outra coisa. Ele vestiu a camisa, e ele era o primeiro da fila na preparação física, e ele estava presente em todos os momentos desse primeiro título. O Fontan foi fundamental no primeiro título do Jack. Quem mais ali fez parte da história contigo ali, assim que foi bem próximo, que, de repente, viveu essa... Há muitos atletas, né, Luiz? Esteve o Chico Samara, que é uma grande figura, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho profunda admiração, porque quando eu cheguei no América, ele que me acolheu. É aquela humildade, aquela simplicidade do Chico Samara, que mora aqui em Joinville. É o Paulinho Ferreira, tem o Silvinho, tem o Paulo César, que era atleta e preparador físico, e tem tantas outras pessoas que fizeram parte, né, da comissão técnica, também como estavam lá ontem. O Juvencio, que era massagista, que era o senhor Feola, que já partiu, enfim, tantas outras pessoas que fizeram parte daquela época. O Silvio, o goleiro, que veio logo depois, também, né? E você vê no evento desse, Joel, essas imagens, né? Você não tem saudade da época que você jogava? Ah, eu sonho até hoje. Eu estava vendo uma reportagem de onde? Do Rivelino, e ele dizendo que ele sonha até hoje que ele está jogando o Mundial de 70. Olha, senhor. E é a mesma coisa comigo. E eu tenho certeza que na próxima encarnação, quando eu voltar, eu já vou nascer de novo num time grande, como o Jek, ou como até maior. Eu tenho certeza disso. Nessa minha encarnação, eu cheguei até o São Paulo. Eu fui contratado pelo São Paulo, fiquei seis meses lá. Então, na próxima, eu já vou chegar, chegando, chegar pronto. Isso eu tenho absoluta certeza que já está no meu projeto de vida, porque a vida é uma continuação. Ô, Joel, eu acho que, guardando as devidas proporções, com todo o respeito, logicamente, à nova geração, né? Mas os valores mudaram, as coisas mudaram, isso aqui mudou. Mas hoje, o que você jogava naquela época, você estava no meu lado. Ah, não tem dúvida. A gente, ontem, nós estávamos conversando lá, eu, Fontão, Chico Samaro, Silvinho e outros atletas, lá o Paulinho. E nós só pensando, meu Deus, onde é que nós estaríamos jogando hoje? Quanto nós estaríamos ganhando? Porque os jogadores aqui no Jeque, o que eles ganham hoje, vou dar uma ideia, sabe, Luiz? O que esse jogador do Jeque ganhou hoje, nós ganhávamos 10% no máximo. Acho que um salário de um, pagava o leitor. pagava praticamente o titular inteiro. O titular com o Fontan, né, amigo? O Fontan, quem viu o Fontan jogar, era o jogador completo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E hoje você me mostra o jogador completo, em todos os sentidos, aqui em Santa Catarina. É difícil. Difícil. E, Joel, porque vocês não organizam, assim, né, o time antigo, uma partida agora, assim, em 2016? Olha, nós temos o Jeque Master, que está sendo coordenado. Tem o Wilfried, que também participou daquele momento. Tem o Raul Bossi. Quem tem... Todo grande time começa com um grande goleiro. Teve o Djalma, também na lateral, né? Tinha jogadores de alto nível. A Zaga era o Pompeu. Tinha o Alberto e o Ditão. Na lateral esquerda, o Silvinho, que era um jogador. Hoje o Silvinho tem 68 anos, corre 10 quilômetros por dia. O louco. Eu, eu sou formado em faculdade de educação física e vou semanalmente de duas a três vezes para o Morro do Mirante. Olha só. Na época, Luiz, só para vocês terem uma ideia, tá? Você conhece o Museu do Sambaqui? Do Museu do Sambaqui até a ponta do Morro do Mirante eu fazia em 11 minutos. Hoje eu faço em 35, 40. Mas na época... E depois desciamos do Morro do Mirante e vínhamos até o Ernestão correndo e eu puxando fila. Então, chegava no jogo. Chegava no jogo o treinador Lauro Burigo, na época, ele dizia esses caras do Jack patrolam o time da gente. Porque nós... Nós... Eu sempre gostei de preparação física. Sempre fui um atleta dedicado, esforçado. Porque eu sei... Eu sabia... O meu irmão era jogador. Mas era do que eu. Ele dizia, Geo, você tem que estar muito bem preparado fisicamente. Se você estiver muito bem preparado fisicamente, você vai vencer. Tu tem capacidade pra isso. E ele me conhecia. E eu sempre era o primeiro da fila. Quando eu cheguei no São Paulo, os treinadores, os jogadores lá, o Muricy, que hoje, se diz, não queria nada com nada. Diz assim, esses Catarina aí, puxando fila, não sei pra quê. Então, hoje o jogador, seja lá qual for o nível, aqui no Joinville tem jogadores de alto nível, eles têm que estar bem fisicamente, 100%. E se cuidar, extracâmbro, né, Luiz? É verdade. Eu sempre fui muito cuidadoso com isso. E até hoje, já passei de 50 e continuo indo pro Mejante normalmente, toda semana. O ano passado eu fui 90 vezes e esse ano já fui 9 vezes. Não, é muito legal que apesar dos anos, você não deixou, né? Porque tem gente que é muito mais nova que usa de desculpa, porque, né, tô cansado. Vários amigos até, sabe, Luiz, me chamam de mentiroso, eu disse assim, rapaz, sabe o que você faz? Eu vou sozinho, quem sabe você faz companhia pra mim? Um deles, um dia foi. Só que ele chegou na metade do morro, ele ficou. Então, tem que ter hábito na vida e bons hábitos. E hoje se fala muito em qualidade de vida, em exercício, tá muito na moda isso. Mas eu faço isso desde que eu parei de jogar há 30 anos. Olha, Joel, você, quando eu disse no exemplo, eu tenho que seguir teu exemplo, porque a Letícia pegou no meu pé, que eu tô sedentário. Eu tento, eu tento fazer ele correr. Mas eu tô começando, tá? Vou começar, vou, um dia eu vou contigo lá. Um dia eu vou contigo. Vamos lá. Quem tal? Quem tal? Amanhã é o dia. Amanhã se der um dia de sol, amanhã é 9h30, Sabe o que ele vai falar pra ti? Segunda-feira ele vai, mas ele nunca diz a segunda-feira. Obrigado, Letícia, por virar na segunda-feira. Obrigado, Letícia. Gente, eu vou continuar o papo aqui, mas agora eu vou ter que chamar um break rapidinho, mas nós voltamos já, já. Não saia daí.